Bom dia, família. Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a Pro Paula lá do Instituto Anjos Solidários do Seymar e José trouxe mais uma historinha para vocês. Isso, uma historinha bem legal contada na lata. A historinha dos três porquinhos. Vamos acompanhar junto com a Pro? Era uma vez, três porquinhos. Porquinho número um, porquinho número dois e porquinho número três. Eles viviam lá na floresta. E um certo dia, a mamãe porca disse para os três porquinhos que eles já estavam grandes, já estavam crescidos e agora eles poderiam viver as suas próprias vidas. Aí o porquinho número um saiu e foi passear pela floresta. De repente, ele parou e pensou, vou construir a minha própria casa. Só que o porquinho número um era um pouquinho preguiçoso. Aí, ele construiu a sua casa de palha. Isso mesmo. Construiu a sua casa de palha e lá estava ele na sua casinha. Quando, de repente, quem apareceu? O lobo bateu na porta e o porquinho disse, Quem é? Sou eu. Abre esta porta que eu quero entrar. E o porquinho disse, Não, não. Vai embora. E o lobo, Abre esta porta que eu quero entrar. Se você não abrir, eu vou assoprar, assoprar, até a sua casinha derrubar. E aí, o lobo assoprou. Derrubou a casinha do porquinho número um. O porquinho saiu correndo e foi embora para a casa do porquinho número dois. O porquinho número dois fez a sua casa de madeira. Chegou lá, Porquinho, porquinho, posso ficar na sua casa? O lobo derrubou a minha casinha e estou sem casa. Posso me esconder aqui? Pode, pode sim. O porquinho número dois fez a sua casinha de madeira. E lá ficou os dois porquinhos dentro da casinha de madeira. De repente, quem apareceu? O lobo! Bateu na porta. Abra esta porta que eu quero entrar. E os dois porquinhos que estavam lá dentro. Não, não, vai embora. Abra esta porta que eu quero entrar. Se vocês não abrirem, eu vou assoprar, assoprar, até a sua casinha derrubar. E aí, o lobo assoprou. E derrubou a casinha do porquinho número dois. Os dois porquinhos saíram correndo. Foram lá atrás do porquinho número três. O porquinho número três construiu uma casinha de tijolo. E aí, os três porquinhos ficaram na casinha de tijolo escondidinhos. Ele não era preguiçoso e era muito esforçado. Aí, quando, de repente, o lobo apareceu. Abra esta porta que eu quero entrar. E os três porquinhos. Não, não, vai embora. Abra esta porta que eu quero entrar. Se vocês não abrirem, eu vou assoprar, assoprar, até a casinha de vocês derrubar. E aí, o lobo assoprou. Só que aí, o lobo não conseguiu derrubar a casinha porque era de tijolo. E aí, ele pensou. Já sei. Tive uma ideia. Vou entrar pela chaminé. Quando os porquinhos perceberam que ele ia entrar pela chaminé, tiveram uma ideia também. Vamos esquentar o caldeirão. Quando o lobo cair, quando o lobo entrar pela chaminé, ele vai cair direto no caldeirão. E lá foi o lobo. Quando o lobo tentou entrar pela casinha, pela chaminé, caiu o lobo dentro do caldeirão. Ai, socorro, socorro, socorro. Queimou o lobo. Ele começou a esquentar, esquentar. Ferveu o caldeirão. Queimou, queimou. E o lobo foi embora. Saiu correndo, gritando. Socorro, socorro, socorro. Tá me queimando, tá me queimando. Foi embora. E os três porquinhos viveram felizes para sempre. Essa foi a nossa história de hoje. Espero que tenham gostado. Beijo, crianças. Tchau.